Rose, não tem jeito, a gente continua a falar sobre a questão do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. É um novo decreto do governo federal, saiu na semana passada, a gente já repercutiu bastante isso, mas tem desdobramento. E é importante a gente falar dele porque ele prejudica o nosso principal modelo econômico, que é o polo industrial de Manaus. E aí muita gente já está comentando que a gente não pode ficar refém do polo industrial, que não pode ser só isso, que tem que ter outras matrizes econômicas, mas fato é que enquanto essas matrizes econômicas não são desenvolvidas, porque não é assim de uma hora para outra, o polo industrial é o que garante aqui a economia do Estado forte, garante geração de emprego, garante inclusive a floresta em pé, como a gente já explicou aqui em entrevista no Band News Manaus e na programação da Band News Difusora FM. Ou seja, é preciso, é necessária a defesa do modelo Zona Franca e infelizmente o novo decreto que reduz em 25% o IPI no país acaba por tirar a competitividade aqui da Zona Franca. E claro que isso tem movimentado os políticos do Amazonas, isso inclusive tem reunido vozes muito opostas da política aqui do Amazonas. A gente viu aí o pessoal da bancada no Congresso, o Executivo Municipal, o Executivo Estadual, todos se movimentando. Teve uma reunião, inclusive, aberta para a imprensa. Eu sei que eu estou me alongando, mas a gente vai chegar lá, só contextualizando. E a gente vai falar um pouquinho sobre a movimentação de alguns políticos, de alguns protagonistas da política do Amazonas em relação a esse assunto. Inicialmente, vamos falar sobre dois personagens importantes em meio a esse assunto. O governador Wilson Lima, que tem falado sobre isso, sobre tentar reverter a situação, mas tem usado um tom um pouco mais conciliador em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que vai aproveitar a proximidade que tem com o presidente Jair Bolsonaro, ter reuniões com o ministro Paulo Guedes para tentar conversar e reverter essa situação. Esse é um ponto. E tem o coronel Menezes, que é um aliado declaradíssimo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive alguém que tem laços realmente mais afetivos ali, de amizade mesmo, de anos e anos, que vem apresentando um discurso que acaba por minimizar a situação, né, Rosa? Dizendo que não é culpa do presidente, que há anos deveria ter outra matriz econômica, não se pode colocar nas costas do presidente e de Paulo Guedes a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então vamos lá, Rosa. Depois dessa longa explicação aqui, eu queria ouvir de você a avaliação sobre os discursos e a movimentação do governador Wilson Lima e também do coronel Menezes, que é um pré-candidato ao Senado. Longa, necessária e mostra o grau da sua responsabilidade com a informação e essa rádio também, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda não compreendem o quanto esse Estado depende da Zona Franca de Manaus, o quanto todas as pessoas, sejam elas da iniciativa privada, sejam elas de serviço, de comércio, elas dependem do que produz o polo industrial de Manaus, os trabalhadores da Zona Franca de Manaus, não serão só eles que perderão postos e emprego e as suas famílias que passarão por necessidade. Toda a economia desse Estado gira em torno do que produz esse polo industrial, ela sustenta todas as outras engrenagens que funcionam para dar os serviços que são oferecidos. Tudo, Rafael, o mau serviço oferecido para a população ao luxo de muita gente que não deveria gozar desses luxos e ainda assim estão aí contra seus próprios interesses. Interessante isso. Um dado que eu acho importante que você colocou aí, que as pessoas estão muito discutindo que a Zona Franca tem que ter outras alternativas, como se fosse simples discutir essas alternativas diante das questões e responsabilidades com a floresta e com as populações que vivem neste território, com as legislações que existem e que precisam ser respeitadas e que não serão alteradas a toque de caixa, você vê como o mundo se levanta quando muitas questões relacionadas à preservação da floresta amazônica são colocadas em risco e o quanto se perde também na economia. Você lembra de embargos que foram ameaçados lá pela Europa, por agronegócio, quando eles perceberam que havia, por parte do governo, ameaças à floresta? Então, a coisa não é simples. Essa discussão aí de rede social que é levantada por pessoas que são doutores e um monte de bobagem, porque são acostumados a falar bobagens em vários assuntos, ela não é simples. A proposta deles não é simples. Eles nem têm capacidade de compreender, talvez, o quanto não é simples. A proposta deles não é simples.